Ação! Não, eu não tenho esse tipo de preconceito, eu não sou supersticioso. Isso tudo é por acaso, a não ser que alguma coisa me espere pela frente com o número 5, porque não é por minha vontade, é realmente por acaso. Olha, eu nunca vi na minha vida uma festa tão bonita como aquela na rua, nos templos, nos lugares onde havia encontros, porque quando nós fomos filmar a jornada, nós não tínhamos certeza do que ia acontecer. Nós tínhamos, evidentemente, o horário dos eventos, mas não sabia como é que aqueles eventos iam acontecer. E foi muito surpreendente, porque foi uma vitória do amor, da alegria e, sobretudo, da delicadeza, que é uma coisa que havia desaparecido do Rio de Janeiro, que de repente voltou com a jornada. E isso, para mim, foi muito importante. Eu acho que todo mundo que participou, que viu acontecer, mudou de alguma maneira o seu coração e sua mente. Olha, desde que eu comecei a filmar, que eu comecei imediatamente a me derrubar no Santinasse, porque o Santinasse foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu tive 15 anos de formação de jesuíta, 10 no Santinasse, mas 5 na PUC, na Faculdade de Direito da Universidade Católica. E o Santinasse foi uma coisa fundamental na minha vida. E nessa jornada aconteceu que uma das primeiras cenas que nós filmamos foi exatamente um encontro de peregrinos organizados pelo Santinasse junto ao pai de santo lá em Duque de Caxias. Isso foi, para mim, muito bonito e eu me lembrei de tudo que eu ganhei sendo aluno do Santinasse. Eu fui encontrar com o Papa como uma pessoa, um ser humano que luta pela paz e é de uma religião, tem convicção da sua religião. Então, esse encontro é bonito justamente por isso. Porque nunca você encontra com líderes religiosos, mas das religiões abrahâmicas chamadas. Nunca com esse segmento. E no caso do Brasil, isso tem uma repercussão por conta disso. Acho que o fato de ele ter acolhido, de eu ter conversado com ele, o fato de eu ter entregue a ele, o livro da caminhada pela liberdade religiosa, ter falado da intolerância religiosa. Eu acho que o Cacá fez uma ode ao diálogo, ao amor, à compreensão e ao respeito. Eu acho que o documentário do Cacá é isso. E a partir dos jovens, da reação dos jovens. Nós sabemos que os jovens, ele é o futuro do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. E acho que seria tocado o coração deles, de que tem que ter respeito à diversidade, respeito ao diferente, respeito à cultura. Como diz o Papa, o encontro das culturas. Eu acho que isso marca para o futuro. Os reflexos de tudo isso só vai ser medido daqui a 20 anos. Mas eu não tenho dúvida que o documentário do Cacá, ele é uma ode justamente a esse encontro, a esse diálogo e a esse respeito. Olha, as mídias modernas, sobretudo depois da tecnologia digital, se tornaram realmente a forma de conhecimento mais amplo que existe, que já existiu na história da humanidade. O cinema é parte disso, né? Agora, eu acho que nós devemos todos nos concentrar nessas mídias, sobretudo agora na internet, porque é através da internet que vai se formar as novas gerações, isso é evidente. Nós somos responsáveis por essa formação. Eu acho que todo mundo que puder deve participar da pastoral de comunicação, aliás, de qualquer pastoral de comunicação, porque a comunicação é uma forma de entendimento entre os seres humanos. E é na comunicação que você encontra o amor e a fé e todos os outros grandes sentimentos da humanidade. Eu acho que comunicação hoje é tudo, né? A comunicação é, digamos assim, a ponte que leva uns aos outros, leva cada um de nós aos nossos próximos. Então, eu acredito que a pastoral da comunicação é uma coisa fundamental, em todos os sentidos. Peço aos paroquianos da Igreja de Santa Bárbara e Santa Cecília e Vigário Geral que prestigiem o Cine Pasco. A evangelização e o próprio cinema agradecem. A evangelização e o próprio cinema agradecem.